O Crazy é uma divertida corrida de obstáculos que faz você se sentir como uma criança de novo. Os 10 obstáculos infláveis gigantes são colocados em uma pista de 5 km de comprimento e aí é só correr para a diversão e tentar chegar ao final deste percurso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E se você gostou e também quer participar, na descrição deste vídeo vou deixar para vocês o site do Crazy 5K. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.